A concorrência perdeu concorrência Liguem a frequência E se é bancozã, vamo lá Hoje a ver, tudo que essa massa faz É bongé, pague, tudo que ela faz É bongé, tudo que essa massa faz É bongé, pague, tudo que ela faz É bongé, tudo que ela faz Então, ela senta no Poco Poco Baixa no Poco Poco Ela senta no Poco Poco Baixa no Poco Poco Veja como é que eu to essa bala E como eu arrasto esse pé Veja como é que eu to ela bate Ai, ai, ai Veja como é que eu to essa bala E como eu arrasto esse pé Veja como é que eu to ela bate Ai, ai, ai Cheque, cheque, vamo lá Adiós on beat Sangra Hoje a ver, que ela gosta de aparecer Ela gosta de se fazer Ela gosta de entender que no bairro Ela é a moça mais boa Ela é a moça mais louca Essa moça é da zona Mais, mais, come aí Scabele, bele Tenki dos, cabele, bele Da ti os, cabele, bele Dame dos, cabele, bele Vamos lá Scabele, scabele, scabele Scabele, 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 scabele Scabele, scabele Ai, ai Veja como é que eu to essa bala E como eu arrasto esse pé Veja como é que eu to ela bate Ai, ai, ai O geste O geste O geste O geste O geste O geste É o cachê Ai, pro problema Veja aqui Tudo que essa moça faz É dum, é, bague Tudo que ela faz É dum, é Tudo que essa moça faz É dum, é, bague Tudo que ela faz É dum, é Então, ela senta no Poco Poco Baixa no Poco Poco Ela senta no Poco Poco Baixa no Poco Poco Veja como é que eu to essa bala E como eu arrasto esse pé Veja como é que eu to ela bate Ai, ai, ai Veja como é que eu to essa bala E como eu arrasto esse pé Veja como é que eu to ela bate Ai, ai Jaca, Jaca, vamos lá